Vamos para mais um dia e hoje a gente, vou mostrar para vocês, bastante gente chegou no nosso perfil né, muita gente perguntando, Gui, quem é a canjiquinha? Essa casinha meu pai fez para a canjiquinha, a canjiquinha é a nossa galinha, tá? Hoje a gente vai procurar ali o melhor lugar para estar colocando ela, meu pai já tinha feito uma de bambu que é aquela lá no fundo lá, só que ela anda botando em todos os lugares da casa, então olha que coisa mais linda, a gente vai fazer uma escadinha para ela e ver se ela bota ali dentro, se ela prende, gente vai dar lanche, tem que tirar o chapéu para ele, peço a Deus que eu consiga ser um pouco o que meu pai é para o meu filho, porque ele faz de tudo pela família, até me emociono falar dele né, então eu falei para ele, pai o que você acha da gente fazer uma casinha para a canjica? Ele deu uma sumida, quando meu pai some ele está aprontando alguma coisa e ele veio com essa obra de arte aqui ó, tudo para alegrar a nossa família, tá? Então acompanha nós, vamos ver onde a gente vai colocar essa casinha hoje.